Jesus Viana, venha para cá para a gente falar então o que vai acontecer amanhã no Teatro 4 de Setembro. É um monólogo, mais um trabalho que você desenvolve para a gente. Pois é, o monólogo Pronto de Maria Parda, que acontece amanhã, dia 4 de abril, às 19h, no Teatro 4 de Setembro, dentro do projeto Terça da Casa. É um projeto popular, com a entrada de 20 reais inteira, 10 reais a meia. E é um projeto muito bonito, que o João Vasconcelos implantou dentro do Teatro 4 de Setembro, para poder trazer o teatro novamente para dentro do teatro. Porque estava música, 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 e agora a gente está trazendo o teatro de novo, revivendo os bons momentos do teatro piauliense. Então, e esse texto é um texto apaixonante. É a primeira vez que eu me desafio a fazer uma mulher, uma mulher do século XVI, que tem toda a carga... Vai ter aquele figurino? Tem, tem, o figurino é lindo, o figurino é feito... Estou também me aventurando como figurinista, então fiz o figurino, é criação, concepção minha, também, né? O figurino está ali, tem umas fotos aí. Abre tudo aí para a gente ver a foto, o que está pequenininho. Está ali. Então é o figurino bem de época, que retrata mesmo a situação da Maria Parda nesse momento. Você faz um personagem, só a Maria Parda, ou são vários personagens que compõem? São vários personagens, porque ela conversa com os fantasmas, né? Que eram as pessoas que eram os vendedores, os donos das tabernas, que vendiam cachaça para ela na época em que ela tinha dinheiro, e hoje que ela se encontra numa situação de... Miséria. Miséria. Então eles não vendem nada para ela. Então ela conversa com eles como fantasmas. E é muito interessante, porque ela chegou, é o momento, é o ápice da abstinência. Porque ela não toma outra coisa, ela só toma bebida alcoólica. Então a mensagem também, isso daí funciona como uma mensagem para as pessoas, alguma coisa nesse sentido? Ele funciona muito e é um assunto... O que mais me apaixonou nesse texto é a mensagem atual dele, que nós estamos vivendo um momento muito complicado com relação à questão dos vícios, das drogas, do álcool. Então ela tem esse apelo social muito grande. Porque, inclusive, Gil Vicente, quando escreveu, escreveu justamente... Ele retrata esse momento difícil que Portugal estava passando no século XVI, uma crise monetária, social muito grande, uma sociedade de excluídos muito grande. Por que Maria Parda? Maria por ser Maria, ser o exemplo maior de todas as mulheres, e Parda porque retrata os excluídos. Parda vem do negro, da pessoa marginalizada. Apesar de ser uma peça lá do século XVI, mas é muito atual ainda para os dias de hoje. Muito atual. É uma coisa que mais me chamou a atenção nesse texto, foi isso. E uma coisa muito interessante, para mim, um outro desafio, é porque Gil Vicente não escreve em forma de teatro, ele escreve em forma de poesia. Justamente, li muitas críticas a respeito disso, muitos textudos, é um dos textos mais célebres, é um dos personagens de Gil Vicente mais difíceis que tem de ser feito. E tem críticas muito boas a respeito, tem teses muito boas a respeito, eu lendo algumas coisas, e vi o quanto essa questão da Maria Parda tem esse apelo social. Já teve outras versões? Só o monólogo, Maria Parda? Já, já teve outra. Inclusive, já viemos aqui com outro monólogo, de um ator de Pernambuco, que fez Maria Parda há 10 anos atrás, acho, 8 anos atrás, que veio para o Festival de Monólogos também. Foi aí onde eu conheci o texto, fui estudar o texto. O interessante é que ele é escrito em forma de poesia, com um certo receio das sanções da época, do reinado, que ele faz uma crise muito grande, essa política. Então, ele escreve em forma de poesia. E aí, para você encontrar as nuances, para não cair na poesia rimada, encontrar as nuances do sofrimento, do debocho, porque a Maria Parda é uma mulher, inclusive, muito debochada. Dentro desse sofrimento dela, mas ela não se vitimiza em nenhum momento, pelo contrário. Então, amanhã, a partir de 8 horas da noite, é isso? Amanhã, às 7 horas da noite, no Teatro 4 de Setembro, dentro do projeto Terça da Casa. Lembrando que 7 horas, para a produção do Pranto de Maria Parda, são 7 horas. Então, 7 horas, a gente começa o espetáculo, é um espetáculo de 50 minutos, público pequeno, 40 pessoas, elas ficam em cima do palco, se for jogado mesmo dentro de uma arena. As pessoas ficam... Quase participando mesmo. Eles participam. Sentado aqui, olhando direto para você. Olhando, e tem cenas que os espectadores participam, fazem parte desse jogo da Maria Parda. Muito interessante. Então, a gente espera todo mundo amanhã lá... 7 horas em ponto. 7 horas da noite. Então, chega às 6h30. Então, vai ser 7 horas em ponto. Valeu. Obrigado, então. Obrigado, Laércio. Valeu. E entrada, R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia. Telefone para contato 9987-1767. Falar comigo. E também no Teatro 4 de Setembro. As entradas já estão sendo vendidas no Teatro 4 de Setembro, no horário comercial.